Já é madrugada, meu irmão, minha irmã, nessa nossa série. Hoje nós vamos meditar sobre o Salmo 15, mas olha o que diz a Palavra de Deus. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscaram e me acharão. A Palavra de Deus diz pra nós hoje com o tema de o verdadeiro cidadão dos céus. Então vamos meditar no Salmo 15. Senhor, quem habitará no Teu taberná? Quem morará no Teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no Seu coração? Aquele que não diframa com a Sua língua, nem faz mal ao Seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra os Teus próximos? A cujos os olhos repobro desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano no Seu contudo não muda. Aqueles que não há o Seu dinheiro como usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, ó Deus, nesta madrugada, Senhor. Pai querido, que possamos estar firmes contigo, Pai, nesta série, neste momento, porque, Pai, nós queremos navegar. Navegar com o Teu Espírito, dando-nos uma direção, uma sabedoria. Pai, esvazia de nós e encha-se de Ti neste momento. Pai, que seja feito conforme o que o Senhor planejou para nós, que através da nossa vida nós possamos exaltar o Teu nome. Pai querido, dá força para este irmão que está arrependido. Pai, perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Pai, que o Senhor venha visitar cada um. A cada um que tenha algum parente no hospital, no leito, de uma cama, numa UTI, que o Senhor venha visitar cada um. Proteja, Senhor, os nossos familiares. Proteja, Senhor, todas as pessoas que estão próximas de nós. Proteja, Senhor, até as pessoas que têm falado mal de nós, do nosso ministério, da nossa família. Que as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias estejam sobre a vida deles, para que fique sabido que o Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, ó Deus, opera sobre a vida de cada um neste momento. Manifesta, Pai querido, na vida desse irmão, dessa irmã, nesta causa. Julga esta situação. Pai, eu te peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus por isso.